Eu quero dormir com xixia, tô querendo nunca, não sério Que tire dessa vida, na palavra nada de Cristo Sou que o fompe de catmina, o som me joga fora Me engorda mais Cachorro com o fio no alto som Não, mas para ele Que tire dessa vida, na palavra nada de Cristo Sou que o fompe de catmina, o som me joga fora Me joga na minha frente Legenda por Sônia Ruberti